Cara, esse vídeo? Que vídeo é esse? Eu não tinha visto. Ah, foi hoje isso? Cara, o cara viu esse vídeo e veio na minha live, mano. Olha o vídeo. Leite? Isso é leite. É muito bom, né, mano? Dá uma variada. Bota um açaí nesse prazo. É muito bom um leitinho no cu. Leite? Isso é leite. Me explicando, eu falei leitinho no cu. É um cu, que é um cu, que é um cu, não um cu, mano. Tá aí, sacanagem? Eu falei no cu. O farpa as clipes vai ficar como? Meu Deus.